Nós vamos agora de informações do setor policial, viu gente? Vamos trazendo as notícias da polícia com ele, Alfredo Neto, que também não para, está sempre atualizado em busca das informações, acompanhando as viaturas da polícia, corpo de bombeiros, e o Alfredo Neto chega agora atualizando a gente sobre as últimas ocorrências registradas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando, né, Alfredo, de uma notícia triste, mas que é recorrente em relação ao que tem acontecido no terminal rodoviário de Três Lagos. Por conta de uma briga que teve lá no terminal rodoviário, um esfaqueamento, um homem que foi esfaqueado acabou morrendo no hospital, Alfredo. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para o Rafael Borracheiro, amigo de escola, amigo do Max aí, e meu amigo de escola, estudamos juntos. Mas, Ana, voltando ao assunto, rodoviária que tem esse problema recorrente, que eu já acompanhei, é o terceiro óbito em decorrência de brigas naquele local, dois por esfaqueamento e um por tiro. Esse por esfaqueamento, dessa vez, a vítima é o Gessé, Gessé Antunes da Silveira, que tinha 38 anos e, há seis dias atrás, sete dias precisamente, havia sido esfaqueado por um homem após uma discussão. Homem esse de 58 anos, identificado como Luciano Pereira Jerônimo, que, após discussão ali por conta de cachaça, acabou esfaqueando o Gessé com uma facada no abdômen. O Gessé foi socorrido pelo SAMU em estado grave, estava consciente e orientado, mas em estado grave por conta da perfuração no fígado. Gessé deu entrada no Hospital Auxiliadora por volta das 17 horas, aonde deu entrada, foi examinado e levado para a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, por conta da perfuração no fígado e o grande sangramento, que tinha hemorragia intensa. Minutos depois, Gessé precisou ser entubado por conta da gravidade, precisou receber sangue, mas devido à gravidade da lesão, e é claro, o fígado que não pôde ser ali restaurado, Gessé acabou tendo complicações e, no final da tarde de terça-feira, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e, por volta das 22h40, acabou falecendo. A notícia só foi divulgada a partir das 8 horas, assim que foi encerrado o RCN Notícias de ontem, de ontem, Ana, e ao entrar em contato com o hospital, recebi a informação da confirmação da morte do Gessé e, em seguida, a gente já atualizou no RCN 67. A atualização é essa que, até o final do dia, não tinha sido notificada ainda para a Polícia Civil de Três Lagoas do falecimento de Gessé por conta dessa gravidade do esfaqueamento a qual ele teria sofrido. O Luciano, o autor dessas facadas, réu o confesso, que confessou, foi preso em flagrante pelo Getam e confessou ter esfaqueado o colega, que por mais de três anos conviveu com ele pelas ruas de Três Lagoas, relatou que teria o esfaqueado após uma discussão por conta de cachaça e, depois de ser empurrado, levado nos empurrões, teria ido até um barraco a qual ele reside, pegado essa faca, retornado no local e esfaqueado o colega, que após esses seis dias na UTI do Hospital Cidadora, acabou não resistindo e falecendo por conta das complicações. Ana.